Enquanto a gente briga para proteger os passarinhos, aqui eles vendem passarinho brasileiro. Isso aqui é feito. Já vou, querida. E eles se levaram no carro? Estou gravando sem ter permissão aqui. Olha aqui, aquele do Brasil. Olha aqui, do Brasil. Todos eles são do Brasil. Todos eles são do Brasil. Olha aqui. Maravilha. Estou gravando sem ter permissão. Estou sendo rápido. Olha. Olha. Isso é rápido antes que eles apareçam aqui. Isso é dentro da lei, viu? Não é contra a lei, não. Não é nem no brinco da lei. Pegaram a autorização. Vamos lá. Estou saindo agora dessa bosta. O cara mandou meu marido parar de bloquear a porta. É sempre grosso ele. É sempre grosso ele. Sempre grosso. Vale nada. Não sei como é que o povo compra dele. Não sei como é que o povo compra norte. Mas não é contra o povo. Temos aqui os brinquedos para passarinho que foram comprados. que é para desgastar o bico porque em catezeiro os passarinhos tem que desgastar de algum jeito o bico custou 124 dólares dá para fazer com madeira mesmo porque é uma madeira uns plásticos enfim, é isso obrigada por ter assistido beijos e fiquemos com Deus o motorista é um todo